O ambiente, né? O ambiente de cinema é melhor pra você assistir um filme melhor, tem a questão do áudio, da imagem, né? Não é melhor, né? Você tá com a turma e tal, com os amigos, é melhor treinar, sozinha. Socializar um pouco, socializar com outras pessoas. O cara já sai de um hábito em casa pra ir pro cinema, porque é diferenciado. Ambiente, né? Ambiente é diferenciado, né? Um cinema bom, com uma boa tela, o conforto, sempre melhor. É tudo, né? O áudio, o frio, o frio de água. Aquela emoção, né? É, aquela emoção, né? É, 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 é. É, é. Ótimo! É. Ótimo! O que é isso?